Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley Hoje nós vamos jogar o jogo que o Gabriel trouxe aqui Se não for bom, por favor, perdoe-o É, claro que é bom, eu quer dizer, não sei, nunca joguei Claro que é bom, não sabe Eu sei que funciona assim, tá vendo que tem um menino e uma menina aqui? E eles estão muito apertados, pelo jeito, pra ir no banheiro, certo? Sim, e aí a gente precisa levá-los até o banheiro Então a gente desenha o melhor caminho pra eles chegarem no banheiro, entendeu? Simples, né, Gabi? Aqui e aqui Olha lá como eles vão correndo Parabéns, você conseguiu completar o level 1 Aham, muito fácil Vamos pro level 2, por enquanto está facílimo E aqui também é fácil, Gabi, é só cruzar O menino vai ali pro banheiro dele e a menina vem pra cá pro banheiro dela E aí sempre... Falhou Por que, Gabi? Primeiro você tem que vir aqui, ó, levar a menina Eles não podem se cruzar, se bater Então é melhor ele ir por trás Nossa, que roleche Coitado, ele com certeza fez um pouquinho de xixi nas calças Porque foi muito longe, né, Gabi? Mas ainda bem que deu pra fazer o máximo ali na privada Deu certo Ótimo, então beleza Tá vendo que vai ficando difícil? Ó, agora a menina precisa ir ali Tá muito fácil, ó O banheiro dela tá ali Só que ele, Xi... Vai ter que dar a volta Vai ter que dar a volta Ou a gente faz ele caminhar aqui, ó, mais longo Tá vendo? Olha só Ah, boa ideia, Gabi É, estratégias de ir ao banheiro, né, Xi? Nossa Agora tem uma parede aqui, Gabi E a menina tá lá em cima e o menino tá lá embaixo Só que o banheiro tá invertido Ele pode ir por trás, eu acho Vem aqui por trás, ó Nossa E ela vem pela frente Ah, boa Eita, ele bateu a cabeça E ele, olha só, olha como que tá o chão Fez xixi na calça Fez todo o xixi ali no chão, coitado Xixi do céu, você é muito ruim É só um ir por trás e o outro vai pela frente, Xi Simples assim Ah, é verdade Você tá fazendo mais estripulinho do que precisa Exatamente Presta atenção, menina São três pessoas Agora são duas meninas e um menino Tem um banheiro só para menino, um banheiro só para o menino E o outro é tipo banheiro de casa Todo mundo pode usar, certo? Então, vamos, peraí, Gabi Só tem um caminho a se seguir Ele vem pra cá, Gabi, esse menino Sim, por quê? E vai pro banheiro dele Porque ele é o único que pode usar banheiro de menino Então, já vai pra aquele ali Já vai pra aquele Essa daqui já vem pra cá Porque fica mais fácil Mais perto Mais perto E essa, dá só uma voltinha aqui, ó E vem pra cá Pra não bater com o menino Perfeito Todo mundo conseguiu fazer o seu xixi Tem uma cerca, Gabi Tem uma cerca E o banheiro do menino que tá aqui embaixo É lá do outro lado Facílimo É, cada um vai pra um lado, né, Xirinha? Eles chegaram Olha o seu destino Nossa, parece o level 2 esse É, pareceu Foi muito fácil, né? Foi fácil Realmente Nossa, viu? Não pode falar que vai ficando fácil Que olha só o desafio que veio pela frente Ah, mas ele já tá mostrando onde tem que ir É mesmo Ele já fez o caminho É, acho que é só pra mostrar Porque agora vai ser labirinto E você vai ter que fazer assim Nossa, mesmo assim eu fiz o menino bater Gabi, como você fez isso? Ai, Xirinha Você tem que desenhar bem direitinho Bem direitinho Ah, desenhou da menina Tá Isso Ele não tá indo Desenha com a mão Para de usar essa caneta boba Não tá indo Não tá indo Boba é você Vixe Clica no menino Tem que clicar no menino, Xirinha A Xirinha não sabe jogar É só riscar Não consegue Olha o que o bobão fez, ó O bobão fez nada Tá tudo certo aqui, ó Agora a menina vem mais pra cá Pra não bater na parede Não quero que ninguém encoste na parede Ó Perfeito Parece que ele ficou travado na porta Como se tivesse alguém lá batendo E não foi Pode ser Olha só essa situação, pessoal Eles estão apertados pra ir no banheiro E dessa vez tem o que no meio, Xirinha? Uma pista de carro Eles tem que atravessar E não é uma pista qualquer de carro É uma pista super movimentada de carro Vou fazer ele vir pra cá Mas eles vão... E ela? Não, eles vão se trombar Nossa, Xirinha Era contra... Ah Tá bom Essa daqui Ela vai vir por aqui assim, ó Tá? Normalzão Já esse aqui Ele vai dar uma caminhadinha na calçada E aí depois Ele vai vir pra cá E chegar ao destino final dele Que longe, hein? Eu não acredito Minha vez Deixa comigo Garota Caramba Você vai simplesmente Opa, quase Não, Xirinha É só a hora que você solta o bonequinho Tudo bem E você vai assim Vai, gente Vai, gente Corre, corre Aê Bom trabalho, Xirinha Claro Eu sou muito boa Para achar banheiros Agora temos uma cerca No meio do caminho E o banheiro do menino Tá em cima E o da menina Tá embaixo Muito fácil isso Você acha fácil, Xirinha? Claro que é fácil Pega ela aqui, ó E leva ali Pega ele aqui Não, mas vai trombar Ai, ficou perto da cerca Mas é isso Xirinha, dá licença Não Xirinha, sai desse vídeo É isso Você não tá sabendo desenhar, meu amor Não, é minha vez Nossa, amor É só você fazer assim, ó E o outro também E o outro, você dá uma voltinha com ele aqui, ó Não, que bobeira Só pra ficar outro tempo, Xirinha Não precisava Claro que precisa Nossa, coitado do menino Vamos pra próxima fase Level 1, viu, gente? Ah, é só ir por cima da pedra, né, Xir? Claro Pula aqui E esse vai por baixo Pula aqui Claro Ai, gente Opa, olha só que inusitado Você acha? Qual que é a diferença agora? Só tem um boneco de neve? Inusitado é um boneco de neve Em pleno janeiro, né, aqui no... Isso é inusitado mesmo No Brasil Aí é inusitado Ah, esse aqui, então, Xirinha Eu faço o caminho pra ele vir pra cá E essa daqui Eu faço um caminho Aqui, ó Em cima Ai, pra que isso? É só pegá-la por fora Pra eles não se trombarem Era só pra ele O que foi? O boneco veio pegar? O boneco se mexia Ah, aí sim Aí sim Tá começando a ficar legal Pronto Voltou a ficar chato Não pode elogiar o jogo Não pode E daí já... Ó, super simples, ó O que você vai fazer? Vem, garotinha, por aqui Vem, garotinha, por aqui Não muda nada, gente Gente Eu quero emoção, entendeu? Eu quero bonecos de neve Opa! Pra que será que serve Essa alavanca azul E essa alavanca vermelha? Vem até aqui, ó Não, eu acho que Tem que fazer o caminho Já ligando com a alavanca Não Ah, tá, entendi Não, errou Não Errou, errou Você não pensa Aqui, ó O menino, ele vai vir Ele vai bater na alavanca E depois ele vai fazer o xixi dele Certo A menina vai fazer a mesma coisa, ó Bateu na alavanca Não fez igual E vai fazer o xixi dela Olha lá, fez a coitada bater a cabeça Menino, vem aqui Bate na alavanca Vai no banheiro Garotinha, vem aqui Bate na alavanca Vai no banheiro Tcharam! Espera o quê? Eu que passei Olha ele ensinando Quando pode ser difícil Aí vem ensinar Aí você acha Ah, então o próximo vai ser assim também Não é Tá reclamando com quem? Comigo? Não fui eu que queria o jogo Vai, joga Olha só, Xi Dessa vez temos o quê? Uma porta de menino Outra porta de banheiro feminino E outra porta, estilo porta que tem em casa Que é o banheiro que serve pra geral Esse vem pra cá Esse vem pra cá E esse aqui, ó Ah! Por que você não fez o que ele falou? Ah, porque ele vai bater ali, né? Você acha que eu sou tonto? Acho Acho que se ele falou que era pra fazer daquele jeito Não, mas o que é? Você foi teimoso Olha o que tá aí E temos que tomar muito cuidado Porque ele caminha Ele anda Agora a gente já sabe, né? Só vir aqui Ah, não bateu E o boneco não saiu do lugar Gente, é uma enganação atrás da outra Quando a gente acha que vai acontecer alguma coisa diferente Não acontece Não acontece Mas não vamos insistir E vamos para o level 16 O que é isso, galera? Vai, Xi Sua vez Faz aí Gabi, sabe o que que é? Que ela fique dando voltinhas aqui, ó Pra quê? Uh, acho que é pra dar tempo De eles não se trombarem, né? De eles não se trombarem E aí o menino Você liga pra lá Deixa eu ver, ó Oi Certo Não adiantou Eles se trombaram de qualquer forma Faltou uma voltinha, eu acho Deixa comigo Segue o tutorial Vou vir pra cá Vou dar só uma volta aqui, ó Vai bater a cabeça aí? Não vai Aí eu já volto E já caio ali Nossa, será que você é tão inteligente? Você vai ver que eu sou Eu sou tão pertinho Eu sou mais esperto que o tutorial, ó Fica vendo Não Coitado Explodiu lá pra cima, garota Desculpa Nada a ver, Gabi É só você fazer Igual eles estão mandando, ó Vem aqui Vem aqui Aí enrola aí, né, Xi? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui E o menino Vem aqui Aqui Já vai diretão, né? Não vai dar certo Eles vão se trombar Por quê? Eu que seguindo o tutorial Dá tudo certo, Gabi? Ah, tá fácil, né, Xi? Tá fácil Eu não gosto quando tá fácil E quando parece que é difícil Não é, viu, gente? Então vai, faz aí Muito mentira Porque agora tem alavanca Você tem que abaixar a alavanca Daquela cor Pra conseguir abrir a porta Ah, isso é diferente mesmo Então? Então, por exemplo Vem aqui Com o menino Aí ele vem aqui Abre a alavanca dele Aí ele vai correndo Por aqui É um bom caminho Né? Mas agora você tem que pensar Pra menina não trombar Com o menino Ela vem aqui Abre a alavanca dela E vem pro banheiro Simples assim? Nossa O menino já bateu logo A cara lá embaixo Tem que ir mais pra baixo Mais pra cá, ó Mas a ideia é ótima Apertou a alavanca Deu uma voltinha aqui Entrou ali Isso A menina já pode vir aqui direto A alavanca A alavanca E vem pra cá Não sei, hein? Ah, deu certo A menina é tão difícil Viu, gente? Olha lá o azul babão E um jacaré O que que tem a ver? Do nada, né? Do nada Eu vou fazer assim, ó Ela vem pra cá A cheira ela vem E como é cheira Ela vai pensar Não precisava disso O bicho vai me pegar E o menino já vai direto lá Porque o menino Como se fosse eu É mais esperto Ó, ó Ó o que você fez, Gabi? O azul te pegou, Chico É sua vez Eu venho aqui Pro banheiro Você vem aqui e fica Ai, meu Deus Ai, um jacaré Ai, um jacaré Ai, o que que eu faço? Ai, um jacaré Socorro Azul babão Um jacaré Ai, socorro Socorro Olha lá Bugou até Até bugou De tanta bobagem Que você fez Olha lá Ele tá tentando É capaz que eu ainda consegui Fica vendo Jacaré, pega ele Vai, Gabriel Não vale Vai dar certo Não vai Vai dar certo Bugou Bugou Não, bugou nada aqui, ó Bugou, lógico que bugou Eu tô tentando encontrar o caminho ainda Ah, a sua babão te pegou Yes Nossa, você quase estragou o jogo Muito bem, pessoal Esse foi o jogo do banheiro aí Que o Gabriel trouxe pra gente Super emocionante Dificílimo, viu? Eu acho que se você baixar Não vai conseguir passar Você tá sendo irônica, né? Claro Tá legal Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito Valeu, família Gacha Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau